Emanuele, amo seus vídeos. Obrigado, Emanuele. Fico feliz que você ama os vídeos. A Marta, adoro você. Beijo. Um beijo, gente. Na hora que eu sumo aqui é porque eu tô enxergando, né? Chega uma hora da vida da gente que a gente não enxerga. Olha o Silva aí, ó. Fala, Fubá, meu lindo. O que você tá fazendo aí agora? Eu tô aqui com você, ó. Então, mas... Tava aqui. Eu saí... Deixa eu baixar aqui o volume do computador que tá dando... Tá dando retorno bravo aqui. E você, que você tá, Galino? Eu tô bem. Eu só tô esperando a hora de dormir aqui. Que hora você costuma ir dormir, mais ou menos? Geralmente eu deito lá pelas sete e meia, oito horas da noite. E daí eu leio um pouquinho e nove horas eu já tô dormindo. E esse livro tá bom, hein? Esse livro que você tá lendo, hein? Tá pegando fogo. Eu gosto. Que bom. É assim, o pessoal que não tem... Não tem como adquirir, né? Esse livro sabe muita coisa através de você. É, eu vou contando o livro. Eu só não sei se eu vou contar o final pra turma. Eu vou contando o livro. Quando você vai vir fazer uma visita aqui lá pra fazer o Stamistão comigo? Ai, vamos ver, vamos ver. Assim que possível. Vocês já estão liberados? E como que tá o negócio aí? Aqui tá, assim, a variante, né? Que tão falando aí, a Delta, tal da Delta e tal. Tá se espalhando de novo. Tem lugar aqui que já tá começando a pedir pra usar máscara de novo, sabe? Mas tá bem tranquilo. Não tá aquela coisa, o jeito que o pessoal fala. Ah, vocês não tão usando máscara mais? Não. Aqui ninguém mais usa máscara. Só usa máscara quem não tá vacinado. Mas aí é difícil, porque não tem como saber quem é quem, né? Quem tá vacinado ou não, né? Nós vamos estar libertos. Eu acho que a semana que vem vai liberar aqui o comércio, mas vai usar máscara ainda. Ah, eu tô doido pra ir pro Brasil, cara. Não vejo a ordem, entrar no avião, assim, bater o pé pra ir. Mas já já que coiseia todo mundo, daí já tá vacinado, já fica melhor. É, já tô vacinado. Eu tomei a Pfizer. Eu peguei a primeira. Todo mundo falou que tomar a primeira, tem que tomar remédio pra dor e tudo. Eu tomei remédio pra dor, né? A primeira vez. Mas não senti nada. Não senti dor de nada. A segunda, nem tomei remédio pra dor nem nada. Saí de lá metindo o braço rodando, ninguém reclamou. Eu tive sorte também. A minha não doeu, não aconteceu nada. Qual que você tomou? Acho que é Coronavac. Coronavac? Ah, você tomou uma dose, só duas? Uma dose. Você não sabe? Eu acho que é essa. Não, tá escrito lá. Eu acho que é Coronavac. Ah, que bom, pô. Eu acho que é essa. E você não sentiu nada, não? Não deu dor de cabeça? Não, não deu nada. Deu nada. Deu só uma boca seca de vontade de pumbar. Véio, pumbar, tomar a carteira, hein? Gente, eu tô falando aqui com o Silva, quem é do meu Instagram, viu? Vá seguindo ele, é só clicar no negocinho aqui, ó. Tá escrito o nome dele, mais um Silva oficial. Você clica aqui. Daí você se persegue ele também. O mundo dos Dameses. Ele tem um canal lá no YouTube também, mas a maioria conhece você aqui. Mas se tiver um carneiro sorto pro meio aí, daí já sabe quem que é ele. Não seja uma jaguara, assim como você fala. Deixa eu ver aqui. Porque tem uma pergunta. Fubá, de onde você é? Sou de Paris, querida, mas eu tô no Brasil agora. Gente, manda pergunta pra nós aqui, pra nós falar pra vocês rapidinho, enquanto nós estamos aqui. A turma do... A Marta mandando boa noite pra você, Silva. Boa noite, meu anjo lindo. A Nádia 52 de Marques falou. Olá, meninos. Oi, gente. Ó que belezinha aqui, ó. A Irenice disse que já segue o Silva. Que bacana. Tem gente que fala, meu. Fubá, ó, a Luzia Pina 3. Tá pedindo um beijo seu, Fubá. Um beijo, gente. Olha, a Sandra disse que tá perseguindo nós dois. Tomara que não seja cobrança, né? Tomara que eu acabe batendo aquela minha porta, uma cobrança. Deus que me livre. Eu saio pela porta do fundo. Nossa, mãe. Eu tô fazendo as caixas, Fubá. Eu já tenho três caixas cheias, lotadas já. E eu tô mandando uma caixa pra uma instituição de caridade de criança. Cuida de criança de especiagem, né? Aham. E parece que tem um jornal local, né? Um canal de televisão que tá interessado na minha matéria e quer fazer uma matéria contando um pouco da minha vida, o que eu faço aqui, as coisas que eu acho e que eu faço a doação pra ajudar muita gente, né? Aham. Aí eu vou falar que uma das caixas tem aí pra você também. Ai, obrigado. Só fala pra eles não fuçarem a minha vida aqui que eles vão crescer. Zeta do céu. Na minha cidade eu só tô mal falado. Vocês imaginam? Eu acho linda a tua cidadezinha. Eu sei que você tava caminhando. Pequenininha, né? Pequenininha. Acho que meia hora andando de um lado no outro, você chega. Você entra a cabeça de um lado pro outro. Ó, meu, Tati, bonitinho é aquela estrada onde vocês acharam a pantera. Vamos ver o que mais que tem aqui. Cadê, gente, uma pergunta? Ah, gente, tem gente mandando abraço lá do Japão. A Tânia na cadura. Beijo, Tânia. Um beijo, gente. Um dia eu vou aí. Você pode ter certeza. Tô doido pra ir no Japão. Nossa, Japão. Deve ser a coisa mais linda do mundo. Eu tenho vontade. Mas eu queria ir naquelas cidades. Que é bem japonesa mesmo. Não essas mais modernas. Eu queria aquelas que parecem... Eu também queria ir naqueles de vilarejo. Eu fui na Europa. Fubá. Meu Deus do céu. Eu conheci o vilarejo. Isso se chama Chaves. Pensa num lugar antigo. Você parece que volta no tempo. Muito lindo. E as pessoas maravilhosas. De onde você fala, Silva? Regina? Eu falo daqui dos Estados Unidos. Aqui da minha casa. Logo ali. Logo ali. Silva, me manda uma peruca de cabelo humano. Tô careca. Querida. Ele vai mandar uma boneca da estrela rapada pra você. O que você acha de tudo, Fubá? O que você pensar? Ah, eu imagino. Ela, Favaro. Londrina, Paraná. Um beijo. Eu tenho uma pergunta. Por que você não manda beijo? Qual dos dois? Mandinha, 1839. Um beijo. Um beijo. Gente, não é que não manda beijo. É que, eu não sei. Aí no celular do Silva, o meu aqui, é só um negocinho da mensagem que passa bem rápido. Isso, pequeno. O que eu não fiz? Eu fiz uma maracutaia aqui no local. Olha, até fita eu tô usando pra segurar as coisas aqui. Eu botei a tela do computador atrás. É, gente. É impossível você ver tudo. É muita mensagem. É muito rápido. É muito rápido. Você bate em loja e a gente já não enxerga direito. Tá de noite. A gente chega numa idade. A Regina tá perguntando o que você faz, Silva. Eu faço o Dummy Suddive. O que eu procuro é que as lojas americanas jogam tudo fora, tudo novo. Que tem muito retorno. O que acontece? As pessoas não podem. A loja não pode colocar mais em prateleira. E eles jogam fora. Tudo novo. Eu pego, reciclo, boto em caixa e mando pro Brasil. Ir pra África pra ajudar as pessoas. Vocês que já foram largada na vida, né? Já foram separada. Sabe o que é ser largada nova, né? Então se o Silva achar os seis, o Silva vai mandar os seis pra África. Eu mando pra você. Eu mando pra você reciclada. Embala a massa bem, querida. Que você vai bater lá na África. Lá você vai ser reaproveitada. Reciclagem em primeiro lugar. Só vai salvar o mundo. Vai aparecer no Globo Rural. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Eu não consigo ler tudo. Boa noite. Beijos da Itália pra vocês, ó. Ai, que chique. Beijo com cheiro de pizza. Obrigado. Macarrão, macarronada. A gente vai pra Itália e não tem essas coisas. Fica muito triste. Não, esse consumo absurdo destrói o nosso planeta. Que bom que você reaproveita. É isso aí. Ontem quase saímos na pacadaria, foda. Tem um cara lá pra gente tirar onda comigo. Eu cheguei todo quietinho na minha lá pra revirar o Damesha. Um cara, um americano, pensando que ia me botar medo. Soltou no inglês comigo. Ei, o que tu tá fazendo aí? Eu olhei pra cara dele e continuei. Que eu vi atrás do banco dele cheio de bolsa de lixo. Ele era um vamosabriador também. Ele pegava lixo. Ele, vem cá. Você não era pra tá aí, não. Você acha que eu tô brincando, palhaço? Eu fiz um vídeo ontem. Hoje eu não postei vídeo por causa que eu tô arrumando essas caixas todas. Eu tô doido pra limpar essas três caixas que eu saí daqui. E vou fazer mais três caixas. Então isso consume muito tempo. Aí esse cara, eu fiz um vídeo lá explicando tudinho. Quem não viu, assiste o vídeo lá no YouTube. Vocês vão morrer de rir. Como que chama? É Damesha? Damesha. Damesha. E aí, perfeito. Falou perfeito. Damesha, Damesha. Chegou a desgrudar o lado da chapa, pra falar. Aquele negócio que você colocou lá, deu choque e dava pra ver a tua pele e a tua bochecha tremendo, Fulano. Ah, tem um... Depois que eu fui achar, depois eu já tinha que gravar. Tem um nível lá que você coloca, a pele chega e fisgar assim. Caraca! Tem um negócio aqui que eu comprei, mas eu vou tentar experimentar. Eu vou fazer um vídeo. Tem um negócio aqui, você gruda na tua barriga e ele é suposto, né? Fazer massagem muscular e te faz perder gordura. Eu vou ver se eu colo no meu rosto pra ver o que acontece com o meu rosto. Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho horário, eu tenho medo. Ah, eu tenho medo não. Eu sou doido mesmo. Você não viu aquele vídeo que tinha gente mandando eu mandar os doces pra você, Fulano? Ah, eu vi lá. Eles queriam que mandasse os doces, né? De pimenta. De pimenta, mas ruim. Meu Deus do céu. Eu trouxe o último. Fala, manda, manda pro Fulano. Eu tô doido pra ver a pimenta, ó. Meu Deus do céu. Eu tô com tanta coisa pra experimentar aqui que não vence, né? Tem que ir diversificando os vídeos, né? Mas tem coisa pra experimentar aqui. Ah, e a Flavinha tá falando que é um de melhores youtubers da galáxia. Ai, obrigado, gente do céu. Quem me dera, quem me dera. Vocês são amor. O carinho deles é incrível. E o aspirador, André? Já tô me lembrando de um vídeo meu do aspirador aqui. Fui pegar um aspirador no lixo, que eu achei um aspirador poçante, grande. E a boca do bicho era desse tamanho. Eu não fui botar no rosto pra me fazer limpeza de pele. Aqueitado, você agarrou na minha bochecha. Grudou? Olha, se gruda no seu beijo, você vai ficar desse jeito. É, é. Pode ser babuína. Você falou que é macaco. Ai, que que era a bunda do babuína. Eu não lembrava que era o macaco que era. É a bunda do macaco, mas é o babuína. Eu falei que é o babuína certinho, certinho, certinho. Ai, crente os pais. Ficou muito feia aquela boca. Parecia aquelas bonecas de encheio. Mas o que que aquilo faz? O que que aquilo faz? O que que essa boca faz? É de exercitar aqui. Acho que pra tirar aqueles riscos do bigode chinês, sabe que as pessoas que moram bastante? É, aqui. É pra exercitar aqui. Mas ela fica, depois fica tudo dolorido. Mas não é estranho. E a poça que aquilo ali faz também, né? Caramba. Aham. Que boca feia é essa, tubazito? Ó, perguntando. Como... Ó, Silva. Perguntando. Como achar você no YouTube? Então, é só procurar mais... Escrever mais. Número 1. Silva Oficial. Mais um Silva Oficial. É do jeito que tá escrito aqui, né? Isso. Aí em cima. É só ir aí em cima. Gente, procure. Sabe por quê? Porque daqui a pouco o Silva vai estar numa live lá no canal dele do YouTube. E a gente... É, vou estar fazendo uma live lá. Se você quiser participar daqui a pouquinho. Você marcou pra 8 horas, né? 8 horas. 8 horas. 8 horas, gente. Se vocês estavam achando que vocês iam ficar em paz, não vai não. 8 horas vocês tem que estar lá no YouTube. O Silva vai estar numa live lá. Vai ter de um lado pro outro. Vai pro lado uma rede e na outra. E a sua mãezinha já tomou a vacina, Fubá? A mãe tomou uma. Faltar a outra pra a mãe tomar. Ah, ela tomou qual? Ela tomou a diferente do que você? A mãe tomou a diferente. Da mãe, eu acho que a AstraZeneca. Eu não tenho certeza. Mas não é igual a minha. A mãe tomou da outra. A mãe é 3 meses de intervalo. A minha é uma. Nossa, mãe. 3 meses? Acho que é 3 meses de intervalo. Uau. Aqui foi um mês. Um mês ou 3 semanas. Não lembro. Quem tá falando? Ninguém me nota. Eurradazinha. Gente, mas vocês arrumam cada nome pra vocês colocarem aqui no Instagram. É um nome doido mesmo, né? Pelo amor de Deus. Se eu fosse pra fazer macumba pra pessoa, eu não acertava macumba. Não acertava. Passava direto. Com a gente ama. É. Eu ia errar macumba, porque os nomes são tão diferentes. Tem aqui. Vilma Gimenez. Pessigos 2. Um beijo, meu anjo. Obrigado. Ai, muito obrigado, gente. Vocês são um amor de pessoa. Já fiz. Me responde. Manda pergunta. Eu não vi a pergunta, não. É. Acho que mandou diferença e perdeu o negócio aqui, né? É muito rápido. É muito rápido. A Isabela. Poxa, não me nota. Nós estamos notando, meu amor. Só que... É muito rápido. É muito rápido. Olha, a pessoa... Olha se engrandecendo. A Cecília. Eu tomei a chance. Em dose única. Colocou até um unhinho assim pra nós. Eu tô fazendo essa macumba e nada de beijoca. O seu nome, viu? Um beijo, gente do céu. Aí, ó. Deu certo a macumba. É que nós temos um nome fácil. Daí acertou a macumba. Oi, fubá. O quê? Tá com as entradas aparecendo, tá, gente? Olha lá, ó. Tá feio de ver. A minha tá tampada. A minha tá tampada. Eu tô aqui. Se dois dedos mais pra trás, eu fico que nem o mestre dos magos. Só tem cabelo aqui pra trás, assim, ó. Eu pintei meu cabelo. Eu fiz o prateamento, né? Mas ficou meio amarelado. Eu vou ter que refazer de novo. Eu não tenho coragem de fazer. Eu tenho medo de cair todo meu cabelo. O resto que tem. Você tem coragem de implantar cabelo, não? Ah, implantar? Eu tenho. Se quiser mandar os mudinhos, já. Eu tô indo pra Turquia. Eu tô indo pra Turquia. Vão tirar fio por fio. Eu não sei como é que se chama. Feloca? Eu não sei lá o nome que eles falaram. Mas vão implantar na mesa entrada. Que eu tenho a testa muito grande. Eu odeio o tamanho da minha testa. Ah, você devia inventar alguma coisa que passe. No outro dia, nasce cabelo, né? Uma dúvida. Passar um negócio, um fortificante, alguma coisa, assim, lá pra começar a nascer cabelo. Mas, gente, tem uma pessoa sonhada aqui perguntando de cueca. Conta aí, Silva, da cueca. Ah, da cueca. Ô, Fubá, eu quando vim pra cá em 2001, eu fui lavar prato. Era o meu primeiro trabalho aqui na América, aqui nos Estados Unidos, né? Algumas amigas minhas falaram pra mim que me conhecia, né? De dança e tudo. Eles falaram, André, você não vai ficar lavando pato, não. Você é dançarino. Vai dançar, pagar dinheiro e tal, né? Eu falei, mas sim. Eu era magrinho, né? Me levaram pra um clube gay sem eu saber. É um lugar que tem as melhores de música. Eu nunca vi um lugar pra tocar tanta música boa. Igual um clube gay. Cheguei lá, Fubá. A menina me deu uma cueca que eu tenho até hoje. Era uma cueca de oncinha. Só que é um fio dental, né? Só que eu nunca vi essa cueca. Eu nunca vi essa cueca na minha vida. E ela falou, coloca ela e bota uma jaqueta. E tava um frio do cara. Mas um frio, um frio. Era inverno. E o avião tava frio. Eu só tinha que sair com aquela jaqueta e a cueca. A cueca da Juma Marruá, né? Mas eu não sabia que lado era pra botar a cueca. E eu botei o fio dental pra frente e fui na frente da minha amiga. Pra mostrar se ela se tava errado. Escapou toda a moela. Escapou toda a moela. Eu vou gritar. Não, é o contrário. É o contrário. Quando eu botei o fio dental, parece que tava passando cartão em mim. Senhor glorioso. A cueca da onça, o rabo da onça escapando. Meu Deus do céu. Ganhei quase 80 dólares numa música dura, assim, uma média de 5 minutos, né? Quase 80 dólares eu ganhei. Ai, que chique. É verdade. Que chique. Mas nunca mais. Você gosta de gogol dance? Não é pra mim, não. Você gosta de dançar, tirar a roupa? Não é pra mim, não. Eu fiz a live lá que o tempo morreu de rir. Gente, eu vou finalizar aqui, porque o Silva tem que começar a live lá no YouTube. Então, vocês vão lá agora. Vamos lá comigo. Daqui a pouquinho eu tô começando. Escreve aí lá no YouTube mais um Silva Oficial. Um é de um de número mesmo. Vocês vão bater lá na live do Silva agora, lá no YouTube, gente do céu. Direto dos Estados Unidos, querida. Vem comigo, eu vou bater o papinho. Tá bom, gente? Vocês vão lá, então. Diz aí pra mim. Diz aí pra gente. Quem vai me seguir lá. Quem vai me perseguir. Lá no YouTube, gente. Eu vou dar uma olhada lá. Olha, eu tô vendo aqui. Eu quero ver um por um lá. Obrigado, Fovazinho. Muito obrigado, meu querido. Espero que essa pandemia melhore, que as coisas funcionem direitinho pra mim bater no Brasil. Quero te ver pessoalmente. Tá bom, então. E você vai vir aqui também. A gente vai revirar os dames só, tá bom? Vamos, vamos. Carro lado e ponta pra você fundo. Tá bom, então. Olha, gente, onde tá então, tá? Tchau. Se curta. Um beijo sobre você. Tchau, gente. Um beijo sobre você.